Eu te dei um senhor, não aconteceu o tempo Não foi feliz, o meu último dom Eu te abrigo a pau, eu te bebo Não sei o que eu me abrigo, não sei o que eu te abrigo Na palada de veio, na palada de meio Ô tenir mi Janet, com a escurrapia Ô Templin Cade, improve, tendu carinho Não ademaria, não ademaria Eu ademaria, não ademaria E a experiência na bola Amém. 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 O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Aplausos